Sete horas, palavras de vida. Oito horas, santa missa. Nove horas, viola, minha viola. Dez horas, aleatório.com. Dez horas, são hora da criança. Scooby-Doo, uma noite das Arábias. Umze e quinze, programa de TV. Uma pulga na balança. Meio dia pra as uma, hum. Aleatório.com. Uma e cinco, sessão de domingo. Aladim. Duas pras três. Decola. Três horas, estádio. Estádio. Quatro horas, sem censura especial. Cinco horas, revista Barrio. Seis horas de lá pra cá. Seis e meia, assim vivemos em animania. Seis e meia, tela digital. Oito horas, conexão Roberto de Ávila. Nove horas, já. Pânico na TV, cria o Cicis. Onze horas, curta Barrio. Zero horas, programa de cinema. A paz é dobrada. Uma e meia, encerramento da programação. Ou mil e uma noites. E quatro horas, encerramento. Ou sobrenatural. Duas e meia, encerramento. Um eia, sobrenatural. E quatro horas, três e meia, encerramento. Pronto. Desisto, gente. E quatro horas, três e meia, encerramento.